Vou colocar aqui ela pra comprar uma loja Vou comprar lá em Burlington, bem no Pier E a gente vai vender a loja, gente É isso, tá? Sabe o que é fiasco, então? Foi um fiasco, gente Vou vender a loja Deu tudo errado Deu tudo errado A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Bruna E no vídeo de hoje a gente vai continuar Finalmente do Licholo de Hardcore Eu acho que já faz mais de 10 dias, né? Que a gente não tem um episódio mesmo O último vídeo foi a troca de roupas dos bebês Então eu ainda não tinha feito um episódio depois dessa troca de roupas Mas estamos aqui hoje E antes de começar esse episódio Não se esqueçam de deixar o like, gente Por favor, deixem o like Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito E ativa o sininho Pra você poder acompanhar todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês As gameplays, os conteúdos, tá? Diferenciados que eu trago aqui pra vocês Eu agradeço muito se vocês puderem se inscrever e deixar o like E deixar o seu comentário aí também embaixo Que eu adoro ler e saber o que vocês têm a dizer, tá bom? E bora lá começar, gente E começando aqui no hotel, gente Já estamos aqui de volta Na casinha Ema com enjoo, né? Dona Ema Vocês ficaram bem chocados com a gravidez da Ema Eu acho que tanto quanto eu, né? Eu não esperava também Eu sei que eu fui burra em ter colocado ela pra fazer o baoba Gente, eu sei que poderia acontecer Só que eu não esperava que ia ser tão fácil Porque eu tenho três mods aqui Que implicam, querendo ou não, na gravidez, né? Então pra mim não ia ser tão fácil assim Ah, uma coisa que eu vou fazer É colocar a caminha aqui pra eles, né? Porque quando eles saíram aqui pras férias Eles eram bebezinhos ainda, recém-nascidos, né? Então eles não tinham cama ainda Já já vou falar algumas coisas aqui pra vocês Sobre o que eu decidi, tá? Fazer aqui na gameplay Uma coisa que eu quero fazer também, gente Eu tenho que colocar de volta O dinheiro que eles gastaram No aluguel da casa, né? Eu esqueci de colocar de volta aqui No episódio passado Gente, se eu não me engano, tá? Eu não anotei, mas eu vi lá no vídeo É 1848, tá? Se for mais ou se for menos Depois eu tiro com vocês, tá bom? Ou vocês me falem aí embaixo Que eu posso arrumar Mas se eu não me engano é 1848 Eu tenho quase certeza que é isso Então eu vou colocar aqui de volta, tá? Esse dinheiro aqui é do aluguel da casa Dinheiro que eles gastaram em comida É... Na caminha da pipoca Que a gente comprou lá Não vou mexer em nada, tá? Ó, eu tô vendo que a gente tem umas pitaias aqui Vou colocar aqui em cima, né? Pra eles plantarem depois Nem sabia que a gente tinha pitaias aqui, ó Tem um bolo também Mas eu vou deixar aqui mesmo esse bolo Ó, a caminha da pipoca que a gente trouxe Eu não sei se todo mundo viu o vídeo passado, né? Que foi a troca dos bebês Mas... Ai, a caminha do Theo também, gente Vou esquecer Eu tenho que colocar outra cama pra ele Pera aí, gente Que... Eu tô esquecendo de tudo Calma aí Ai, não era pra vender assim, não Calma aí Pronto, ó Inventário Vou pegar uma caminha simples mesmo, tá? Porque a gente vai se mudar Então essas coisas aqui nada eu vou levar, tá? Eu vou querer tudo novo pra eles Então eu vou pegar uma caminha simplesinha mesmo, sabe? Só pra ele dormir Pode ser essa daqui mesmo? Ah, esse troninho aqui eu acho bom colocar lá no quarto das crianças, né? Vou deixar aqui pra eles usarem, ó Colocar essa daqui também lá em cima pra eles É... Deixar aqui, ó Deixa eu ver o que mais que eu posso tirar aqui Vou colocar isso daqui pra cá Essa cama vai ficar aqui Esse baú aqui Não, essa cestinha eu vou colocar em outro lugar Vou deixar aqui fora pra eles brincarem Vai ficar assim, gente Eu acho que só durante esses dias que a gente vai ficar aqui ainda É... Deixa eu colocar eles pra dormir aqui Vamos colocar todo mundo pra dormir certinho Aí, gente Enquanto eles vão dormir eu vou falar aqui com vocês No vídeo passado, que foi a troca de roupa dos bebês e do Theo Eu falei pra vocês que eu tava querendo mudar eles de cidade Eu sei que eu fiz aquela casinha lá É... Reformei aquela casa que eles iam se mudar, né? Tudo mais Só que eu propus pra vocês que a gente fosse pra outra cidade E fizesse uma casa do zero, né? Nessa outra cidade Porque aqui em Avelândia eu acho que eles estavam tendo muito trabalho Pouco retorno em questões do... Em questão dos animais É... Das plantações, né? Só os produtos agrícolas aqui que tava dando um bom retorno E como eu queria dar novos ares, assim Pra gameplay Novas coisas pra fazer Eu propus que a gente fosse pra outra cidade Eu até falei sobre Burlington Bay com vocês, né? E vocês gostaram bastante da ideia da gente ir pra Burlington Bay Sobreviver das pitaias Dos produtos agrícolas gigantes E fazer a lojinha no pier Muitos de vocês gostaram Então eu decidi fazer isso, tá bom? Então a gente não vai ter mais fazenda A gente não vai mais morar nessa casa Nem morar naquela casa que eu reformei, tá? A gente vai construir uma do zero Lá em Burlington Bay E a gente também vai fazer uma lojinha O que que eu quero fazer nesse episódio, gente? A gente vai tentar conseguir o máximo de dinheiro possível Pra essa mudança, tá bom? Quero muito... É... Fazer com que eles não cuidem mais dos animais Não tenham mais essas obrigações, sabe? Eu acho que já tá na hora da gente ir pra outras coisas Fazer coisas novas E eu acho que a loja é o meu principal objetivo agora E ter uma estufa muito grande de pitaias E como eu falei pra vocês A única coisa de fazenda real, assim Que eu ia continuar Seria os produtos agrícolas Por enquanto Pra gente conseguir bastante dinheiro, tá? Porque os produtos agrícolas Querendo não dar um pouco de dinheiro, né? Na verdade, dar um dinheiro muito bom Ih, gente, a pipoca tá mal E ela tá toda suja Nossa, gente Vai ter muita coisa pra fazer hoje Eu tô até vendo Primeiro, eu vou mandar a Emma servir um café da manhã Vou falar pra ela servir aqui alguma coisa Pode ser esse parfait de frutas aqui, orgute A gente tem muita coisa pra fazer hoje, tá? Mas a gente vai fazendo E vai entrando tudo nos eixos, né? Eu acredito que vai dar tudo certo Vou aproveitar que o salvatore tá sem fazer nada E eu vou colocar ele pra ir trocando os animais, tá? Eu vou trocar a mimosa por carne, gente Não tem o que fazer Eu não posso trocar por dinheiro do desafio Eu não posso vender pra, assim, fantasmas Então eu não posso simplesmente pegar e vender ela assim, né? Teria que tá vendendo pra alguém mesmo de verdade Trocar por carne, gente Porque é o que der pra fazer, sabe? Essa carne a gente finge que, sei lá Eles, né? Vocês já entenderam Fizeram tal coisa com as galinhas E é isso, gente Fazer o quê? A gente finge que eles mandou os animais pra outra pessoa aqui da cidade E essa pessoa deu carne pra eles Deu essas coisas, sabe? Em troca Pagou com essas coisinhas aí, beleza? Com esses produtos A gente finge que eles estão bem Estão vivos E tá tudo certo, gente Tudo certinho Vou trocar todas aqui E elas vão ser mais bem cuidadas, gente Nós precisamos de tempo De coisa pra fazer, tá? Ah, outra coisa Eu não queria ficar com os móveis que eu tenho nessa casa Só que eu acho que pra vender tudo por loja Vai ser, assim, muito complicado Muito difícil mesmo Então eu vou ter que levar tudo no inventário E ter que ir vendendo lá na loja aos poucos, né? A gente vai ter que ir vendendo aos poucos E é isso Eu só posso vender a casa sem móveis, né? Sem nada dentro, eu acho É... Nem o estábulo Essas coisas eu posso vender, né? Mas se eu vender a casa mobiliada Eu não posso, gente Será que fazer isso? Será que eu vou estar sendo errada Nas regras? Porque, tipo, a gente pode colocar alguém pra morar aqui Fingir que essa pessoa comprou a casa da Emma E comprou a casa já mobiliada A gente pode fingir isso Eu acho que não tem problema, né, gente? Vocês passam pano se eu fizer isso É que eu não sei se eu posso no desafio hardcore Eu sei que no do lixo ao luxo normal pode, né? Mas no hardcore eu não sei muito bem Vou colocar a Emma aqui pra tomar um banhozinho É... Tem comida aqui já pra quem quiser comer Ó, o menino tá com fome Vou colocar ele pra comer O Salvatore também Deixa eu ver as crianças Ai, meu Deus Esse menino aqui tá morrendo de fome Deixa eu colocar ele pra comer Você também está morrendo de fome Vem comer os dois Que a gente vai levar a pipoca no veterinário Vou esperar só a Emma tomar banho aqui Eu vou levar ela E é isso, gente Aí a Emma agora tá grávida de novo Então eu queria fazer realmente uma casa do zero Pra já fazer tudo certinho, sabe? Um quarto pra cada Fazer tudo bonitinho Eu acho que vai ser bom, né? Gente, a Emma está de... Deixa eu ver quanto semestre ela tá Ah, ela tá de primeiro ainda Ela vai ficar de segundo em quatro horas Então vai demorar um pouquinho pra esse bebê nascer, eu acho Bom, gente Só vou esperar as crianças comerem aqui Aí a gente vai lá, tá? Eu acho que eu vou levar o Theo junto com ela Eu vou comprar a loja deles Já esse episódio, né? Pra gente conseguir já começar a vender os móveis Aí o que eu tava pensando? Eu vou vender esses móveis que tem aqui no inventário deles, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou vender todos esses daqui, ó Que tá aqui Tudo isso Opa, refeição equilibrada Alguém disse que comer terra é bom Mas outra pessoa disse que você morre se comer terra A gente pode comer terra? Comer terra não é saudável Se você fizer isso, as crianças vão provocar você Comer terra não é saudável Então, gente, eu quero... Ah, deixa eu te dar um pause aqui pra mim Organizar as ideias, gente Que eu tô totalmente perdida Pera aí É muita coisa pra fazer Eu quero fazer com que eles vendam esses objetos lá na loja Eu não vou mudar eles nesse episódio ainda Porque eu quero a opinião de vocês Se a gente coloca alguém pra morar aqui E já pega o dinheiro da casa com os móveis e tudo, tá? Fingindo que eles venderam pra essa pessoa específica Ou se a gente leva todos os móveis da casa E vai vendendo na loja aos poucos, tá? Eu não sei se a gente fingir que vendeu pra alguém E colocar essa pessoa aqui Se é de acordo com as regras Mas basicamente a gente não vai estar vendendo pra ser fantasma Vai ter um sim ali, né? Então não tá totalmente errado E é isso, gente A gente vai tentar colocar as coisas nos eixos E tentar vender tudo, tá? Vai ser basicamente isso Agora eu vou levar a pipoca lá no veterinário Tá? Com o Tel Vou colocar aqui ela pra levar, gente E é isso, gente Eu espero que vocês tenham entendido Porque eu tô perdidinha É tanta coisa pra fazer Nessa série aqui E vai vir mais bebês Então eu tô, tipo assim, bem perdida mesmo Mas eu acho que a gente saindo aqui da questão de ter fazenda e tal Já vai melhorar muito, 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 muito mesmo E eu já vou chamar uma babá pra essas crianças, tá? Eu vou encontrar babá Eles vão ter uma babá aí todo dia Pra não precisar ficar cuidando deles tanto assim, né? Porque coitados, gente É muita coisa pra fazer Aí, ó A gente já vai vir aqui pra Burlington Bay E a gente já vai ver mais ou menos a cidade Aí a Emma já tá com essa ideia de mudança Quem sabe, né? A gente já procura ali uma casa Uma casa não, não Um terreno Porque eu vou construir Chegamos aqui Eu esqueci de trazer o Tel Vou trazer ele assim, ó Cadê o menino, gente? Ah, tá aqui Beleza Vou colocar aqui a Emma pra escrever a pipoca Escrever pipoca para curar doença Aí, gente Eu tô pensando em mudar nesse episódio mesmo Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou levar os móveis embora mesmo E é isso, né? Pelo menos a gente segue as regras certinho, né? Não tenta burlar de alguma forma É, eu acho que eu vou mudar eles, gente Só que assim Eu não vou construir nada na casa Eu só vou mudar lá no final do episódio Aí, no próximo episódio Eu vou fazer a construção da casa Tudo certinho E aí, a gente vai vendendo esses móveis aos poucos Na loja, né? A gente vai colocando lá fora Coloca venda E quem sabe as pessoas não compram, né? Eu acho que eu vou fazer isso Algumas coisas a gente pode usar na casa Ah, eu acho que já é a veterinária, né? É a veterinária E, gente Eu tenho que dar banho nela Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui Já vou dar Tadinha Ela tá toda suja Desde lá das férias, né? A gente tem muita coisa pra fazer Eu ainda tenho que organizar A questão das plantas lá Ver com que planta que eu vou ficar Ah, uma coisa que a gente vai investir bastante também Vai ser na pintura É uma boa a gente pintar também Que vai ser algo bom pra gente juntar o dinheiro, né? Porque vocês sabem que loja dá dinheiro Só que demora, né? Pra gente conseguir ter lucro mesmo, né? A gente vai ter que contratar funcionário e tal Opa, tratamento caro Com certeza Prontinho, gente A pipoca já está bem Vou colocar a Emma pra dar um banhozinho nela Tadinha Deixa eu ver onde tem banheiro aqui Se não me engano tem banheiro Uma vez a gente deu banho nela aqui Vocês lembram, gente? Foi bem no comecinho da série, né? A gente dava banho na pipoca Nos lugares, assim Que tinha Era tão legal Ah, sim, é legal agora também Só que, tipo, dá uma nostalgia, né? Tão bonitinho Ó, o Theo vai falar com algum gato aqui Apresentação rude? Não, menino! Que isso? Não pode falar mal com o gatinho E, gente, ela já está de segundo Ela acabou de entrar em segundo, ó Eita, gente Eu acho que está vindo aí Ah, o que eu ia falar pra vocês? Como eu quero saber Se é gêmeos ou não Eu acho que eu vou levar ela Pra fazer uma outra ação Nesse episódio ainda Eu acho que ela chegando lá Eu já vou colocar ela Pra fazer essa outra ação Porque aí a gente já vai conseguir Fazer uma casa Mais certinha Pra todos os bebês que tiver, sabe? Já vai ficar mais certo Então vamos embora, gente Vamos embora Coloquei o Theo pra ir já Agora eu vou colocar ela Gente, ela com essa bike é sempre, né? Tipo Ué, você vai deixar a bike ali? Ah, ela vai dar essa volta toda Pra montar na bike Aí ela vai montar na bike E vai sair passando por tudo aqui, né? Provavelmente E aí, Emma? O que você vai fazer agora? Gente, olha a... Olha isso Meu pai Ela sempre faz isso, né? Eu acho incrível Ó, o Theo já foi até embora Ela tá aqui até agora Chegamos E tem criança com raiva aqui Porque... Ah, eles comeram um doce Eu nem percebi que eu dei açúcar pra eles, né? Eu nem sabia que esse parfum era doce, gente Pra mim era outro tipo de coisa Mas enfim Ó, a gente não tem mais animalzinho nenhum, tá? Nem fiz uma cerimônia, né, gente? Pra... Ó, a Caju tá aqui ainda Gente, tem uma galinha ainda Mas eu não sei onde ela tá Tem uma galinha, ó E tem ovo pra coleta também Eu vou tentar chamar ela Pra ver se a gente acha, né? Aí tem que cuidar desses negocinhos aqui também Gente, isso daqui, ó Eu vou vender tudo, tá? Não vender, mas eu vou colocar tudo no inventário, sabe? Não vou mexer mais com essas coisas, não Ó, ela tá aqui Deixa eu trocar ela também E eu não vi carne nenhuma chegando, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu não... Vou deixar isso daqui assim mesmo Porque aí a próxima pessoa que vem pra cá pode usar, né? Mas enfim, ó Ele tá limpando Eu vou colocar a Emma Pra fazer a outra ação agora, tá? Opa, a Valerie tá ligando A Valerie sempre pergunta, né? Pra tentar ter um bebê Só que ela não teve ainda Ela sempre liga também Vou ver aqui Se eu não me engano Eu tenho um mod Que dá pra fazer isso Ó, descobri o sexo do bebê 200 simonions Vou colocar Eu não sei se o Salvatore Não consegue acompanhar, né? É, ele tem que ficar com as crianças, né, gente? Então eu vou colocar ela pra ir lá fazer E aí a gente já fica sabendo, né? Sem cerimônia dessa vez, né, gente? Já teve coisas demais Pra os bebês que nasceram da Emma Então sem cerimônia dessa vez E tá tudo certo Eu vou colocar ele aqui pra colher, gente Essas coisas aqui, ó Porque eu vou jogar tudo fora Esses pezinhos, tá? Vou colocar tudo no lixo Arrancar Porque a gente não pode vender pelo inventário Então vai ter que ficar assim mesmo Ou a gente deixa aí pra próxima pessoa que morar, né? Também pode ser Ó, eles tão brincando aqui no fundo Eita, gente Que o Ethan tá todo sujo Ah, ele tá com fralda suja Deixa eu colocar o Salvatore pra trocar ele Só que eu não lembro onde é, gente Eu acho que é em cuidados, né? Aí trocar fralda É isso mesmo Deixa eu ver se a bebê precisa Ela não precisa É que ela sabe usar o troninho também, né? Aí, gente Ele vai trocar Tudo certinho Na outra casa Eu vou comprar o trocador também Vou comprar aquele berço Vou fazer tudo diferente É um menino, gente Gente, é um bebê só, graças a Deus E é um menino É um menino Olha isso, gente Que fofura Caramba Outro menino E ele vai ser o caçulinha, né? Vai ter só uma menina, né? Que vai ser a Rosie Mas tudo bem Tá ótimo Gente, essas crianças Tá com fome de novo Meu pai do céu Deixa eu colocar o Salvatore Pra fazer uma comidinha aqui Ou ele vai dar comida pra alguém? Acho que ele vai dar comida pras crianças Então tá Vou deixar ele dando aí a comida então A Emma irá pintar Salvatore, você pegou todas as plantas lá? Tudo certinho? Pegou Ótimo Eu vou guardar aqui Algumas coisinhas que Porque a gente ainda vai ter que ter o traço de Vida simples, né? Então Eu tava até pensando em deixar alguns pezinhos desses de Comida, sabe? Pra eles terem Porque pelo menos com isso a gente não gastaria, né? Ai, gente Meu Deus Tá uma confusão isso daqui Tá uma confusão Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos Salvatore Você vai servir uma janta Vou colocar ele aqui pra servir Gente, tá muito difícil, meu pai Olha isso Lagosta Que chique Faz nhoque de abóbora Tá ótimo Você, bebê Está com sono e com fome Vou fazer a Emma Vim soltar Esse bebê aqui Pra gente dar comida pra Rose O Theo já tá dormindo aqui, gente Ah, Theo Você tem que fazer sua lição de casa, né? Bora fazer sua lição de casa Amanhã você já tem escola Ah, não É na segunda-feira, né? É na segunda-feira que ele tem aula Mas a gente já tem que fazer aí ele ter uma boa nota, né? Ó a pipoca dormindo, gente Que fofinha Vamos botar as coisas aqui no eixo, gente Vai dar tudo certo Bora, Emma Tira o bebê daqui Aí você dá comida pra Emma Não, pra Emma não Pra Rose Ai, gente Ela não dá comida pra Rose Rose Para Vem aqui Pedir comida pra sua mãe Eita, gente Difícil, viu? Vou colocar o baby aqui pra dormir Eu tenho que subir a habilidade desses bebês também É muita coisa pra fazer, gente Muita coisa Mas vai dar certo Aí, temos comida pronta Deixa eu ver quem é que tá com fome A Emma tá com fome Salvatore, não O Theo também não Tá, o Theo depois que ele terminar aqui Ele pode dormir O Salvatore está bem Mas a Emma vai precisar comer Então eu vou colocar ela aqui pra comer E fazer o seu xixi O Salvatore não tem nada pra fazer agora Então eu acho que eu vou colocar ele pra cuidar ali das plantinhas aqui, ó Eu não sei se a Emma tem fertilizante Deixa eu ver se ela tem Não O Salvatore tem Tem um só A gente fertiliza aqui com o que tem Aí o restante eu compro Gente, a bebê já comeu Vou colocar ela pra dormir lá em cima Tá, é aqui em cima Não, usa o troninho antes Aí você dorme Aí tem alguém ligando aqui pro Theo Feliz aniversário, Theo Vamos fazer uma pequena comemoração Quem que é essa, gente? Essa Makayla Não conheço não Mas ele tem uma amizadinha aqui E essa Whimmy? Gente Ah, eu acho que essa Whimmy é a médica, né? Se eu não me engano é a médica Aí, gente Terminou aqui A lição de casa Bonitinho Aí tem que juntar todas as pitaias Eu acho que já tá tudo aqui com o Salvatore, né? Tem quatro só pitaias? Não tinha mais? Eu jurava que tinha mais, gente Eu vou colocar todos eles pra dormir Amanhã a gente começa a fazer as vendas, tá? Eu vou tentar Ai, gente Vocês me mandaram um mod de creche, né? E eu esqueci de baixar a real Mas o que eu vou fazer? Eu vou sair com o Salvatore e com a Emma Lá pra loja E aí, meio que as crianças vão ficar com a babá Ou na escola, tá? A gente faz alguma coisa assim E aí eu acho que dá certo, tá? Eu vou comprar a loja já Com vocês Vou vender alguns móveis Algumas coisas Ai, gente A Baby vai desmaiar Mas eu coloquei ela pra dormir lá em cima Eu não sei porque que ela não conseguiu Ela não foi nem fazer o troninho Ela vai desmaiar aqui Ela desceu a escada inteira Pra desmaiar de sono Ah, ela vai lá pra fora pra desmaiar Uhum Eu acho que eu vou ter que colocar alguém Pra colocar ela pra dormir, gente Criança Pelo amor de Deus Colocar a Rose na cama Vamos ver se vai dar certo Por que que você não consegue pegar ela? Ai, gente Por que que não tá dando certo? Ai, meu pai do céu Gente, eu vou tentar transportar ela, tá? Porque eu não tô conseguindo, cara O que que tá acontecendo aqui? Pronto, menina Vai dormir, vai Pronto Finge que o Salvatário trouxe, tá, gente? Que isso Guardar esse quadro Vou colocar os dois pra dormir também Ai, o Salvatário tá com fome Vai comer, então Ai você vem dormir E a Emma vem dormir também Pronto, gente A Emma acordou aqui mais cedo hoje Já vou fazer umas coisinhas aqui com ela Cuidar deles E ai eu já vou lá cedinho, gente Pra loja, tá? Os bebês estão bem Tipo, eles estão com fome e tal Mas eu acho que se a gente tiver em off E eles estiverem na escola ou com o babá Eles se alimentam, né? Essas coisas Então, tudo certinho Eu só vou cuidar da Emma aqui E a gente já vai comprar essa loja E começar a vender essas coisas Gente, vai ser assim Papum, tá? Não vou me enrolar muito não Porque senão o episódio só vai ficar sendo Essa questão de cuidar deles E eu quero muito mudar eles ainda hoje Vender as coisas E eu acho, né? Que isso daí demora Então Ainda bem que é um só, né, gente? Ainda bem que é só um menino Porque eu fiquei pensando Cara, se for gêmeos de novo Ia ser complicado Ia ser complicado Porque já tá difícil cuidar dessas crianças Imagina mais dois Ainda bem que é um só Um só Eu acho que a gente até dá conta, né? Se chamar babá E tal, essas coisas Até porque o hotel tá grande agora Então eu acho que a gente consegue A Emma tá triste com alguma coisa aqui, né? Deve ser coisa da gravidez aqui, ó Tá falando, né? De gravidez, mudança de humor E, gente, a Emma é linda, né? Eu acho ela muito fofa Ela é uma das Sims, né? Que eu já fiz muito assim na minha vida Mais bonita, assim Que eu já fiz, sabe? Eu acho ela muito fofinha Tá muito linda, gente Muito linda mesmo E... Eu não sei se eu cresço eles Eu acho que eu só vou deixar eles adultos A Emma e o Salvatore Quando o Theo for adolescente Quando o Theo for adolescente Eu cresço eles Eu acho que vai ser melhor Por enquanto não tem nenhum aniversário aqui, ó Mas eu acho que eu vou crescer o Theo É... Quando tiver perto Para os bebês virarem crianças Aí eu cresço o Theo Que eu acho que dá certo O bebê que vai nascer Eu quero deixar ele ser, assim Bem mais novo que os outros Porque eu não quero levar ele Para o... Vida no ensino médio Até porque não tem sentido, né? Ele cresceu um bom tempinho depois Ele nasceu um bom tempinho depois, né? Que os bebês nasceram Então o vídeo no ensino médio Provavelmente vai ser com gêmeos, né? Com o Ita E com a Rosie E aí eles vão morar com o Theo Que vai ser um universitário, gente Morando sozinho na sua própria casa E os irmãos vão morar com ele, tá? A ideia, assim, é mais ou menos essa Eu acho que alguém deu essa ideia E eu gostei muito Então eu vou aplicar com certeza, gente Vai ser ótimo Deixa eu falar para o Salvatore Colher tudo aqui Ele tem que cuidar também Dessas coisas É... Essas abelhas, gente Eu vou deixar aí também, tá? A única coisa que eu vou levar Vai ser esse negócio aqui Então eu já vou até colocar No inventário da Emma Para a gente não esquecer, né? Vou colocar aqui ela Para comprar uma loja Deixa eu ver onde é Comprar uma loja Bora lá, gente Vou comprar lá em Burlington Bay No Pier, tá? Eu já até escolhi lá o terreno Se não me engano É Mil Simoleons Então tá bem tranquilo Para a gente comprar, tá bom? Tá aqui, ó Em Burlington Bay Eita, gente Deu uma travada Que boa no meu jogo agora Mas voltou Vai ser o lote 20 por 15, tá, gente? Bem pequenininho Mil Simoleons É uma lojinha bem simples Para a Emma Que é o sonho dela Tem, enfim Vai ser isso daí, tá? Então compramos a nossa loja Nosso terreno, né? Para a loja Mas vai dar certo Chegamos, gente Na loja Na... Ah, a gente tem que passar dinheiro, né? Pode ser 2.500 Pode ser Tá ótimo Aí, gente O que eu vou fazer? A loja De acordo com as regras Eu acho que tem que ter 5 por 4, né? Se eu não me engano é isso, né? Mas enfim Vamos ver aqui 5 por 4 Eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 É isso aqui, gente? Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhadinha lá nas regras É 5 por 6, gente Então eu vou salvar aqui rapidinho Aí, então Eu tenho que colocar um lote 5 por 6 Beleza Aqui já tem 5, né? Que eu vou ter que aumentar mais um Nossa, que grande, né? Caramba Que grande Que tem que ser Ah, gente Vai ser assim simples Porque por enquanto É só pra gente vender os móveis, tá? Então não vai ser nada demais Mas com o tempo A gente vai arrumando, tá? A loja não vai ficar assim, tá, gente? Não vai ficar assim Eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, mas você vai deixar a loja Não vai ser assim, gente Depois eu vou arrumar Tudo certinho Mas por enquanto Pra gente poder vender os móveis Ela vai ser assim Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? É... Colocar um chãozinho Colocar a luz Aí a gente coloca a caixa registradora Deixa eu pegar uma porta, né? Pode ser qualquer porta mesmo, gente Porque é só pra gente fazer A venda dos móveis Aí depois eu vou arrumar tudo bonitinho, tá? Mas por enquanto Pode ser uma coisa mais simples mesmo, tá? Aí algo bem simplesinho Só pra gente vender as coisas aqui Aqui, ó Uma bancadinha E a caixa registradora É isso daí Eu não sei se... Ah, nossas coisas estão aqui Graças a Deus Aí o que eu vou fazer? Vou tacar tudo aqui, gente Aí a gente coloca tudo à venda Sabe um... É... Garage Sale Então, vai ser basicamente isso daí Vou colocar todos esses berços aqui Quadro Deixa eu colocar aqui na parede Eu espero que dê pra vender tudo, né? Tô torcendo pra dar pra vender Porque senão Vai ficar aqui no nosso inventário Tipo, pra sempre, né? Mas enfim Eu acho que vai dar certo Gente, por enquanto Eu vou deixar só essas coisas aqui mesmo, tá? Pra gente vender Eu não vou trazer um salvatório Nem ninguém, tá? Eu vou deixar ele com as crianças lá Aí eu vou ter que fazer o que, gente? Aqui eu tenho que abrir Ajustar preço, tá? Vou deixar 25% mesmo Eu posso abrir loja normal, assim? Sem precisar de funcionário, será? Aí eu tenho que ir colocando tudo à venda, né? Gente, a bancada não dá Ai, que triste A bancada não dá Então isso daqui também não vai dar Ai, gente Nem tudo vai dar então, né? Ó, essas coisas aqui dá Vou colocar então aqui as coisinhas à venda Eu espero que as pessoas comprem, né, gente? É muita coisa, eu sei, pra vender Mas vai dar certo Vai dar certo Ó, a maioria das coisas dão Graças a Deus, gente Só as bancadas mesmo que não deu Mas tudo bem Ó, o tapete também não dá Bom, eu acho que eu coloquei tudo, né? Emma, o que você tá fazendo, Emma? Dá uma cumprimentada aí pra ele Vamos tentar vender as coisas Depois eu vou mudar o nome As coisas do certinho, gente Isso daqui é só pra gente vender os móveis, tá? Mais uma vez repetindo Pelo amor de Deus Porque eu sei que tem gente que vai falar ainda Ai, mas você não fez uma loja Não, gente É só pra vender as coisas, tá? Vamos responder as perguntas Vou ir falando aqui com os clientes, gente Pra ver se alguém compra alguma coisa, né? Ih, Emma Pode parar Não tá dando certo, não Vamos ver se alguém se interessa aí Comprar alguma coisa Deixa eu ir cumprimentando o povo aqui, né? Gente, eles demoram pra comprar assim mesmo? Tô vendo que vai ser complicado, viu? Vender as coisas aqui Não vai ser muito fácil, eu acho, viu? É, gente Eu acho que não vai dar certo, viu? Eu acho que a gente vai ter que ficar com essas coisas no inventário mesmo Olha, estou realmente sentindo sua falta agora Você sente a minha falta? Sim Ela sente Ai, gente Eu acho que não vai dar certo Eu vou tirar as coisas mais baratinhas daqui E vou deixar só algumas coisas que eu acho que compensa mais a gente vender, tá? Ai, o restante a gente deixa aqui no inventário mesmo Porque é coisa baratinha, sabe? Então se a gente não vender, não tem problema Mas tem umas coisas que eu quero vender Tipo os quadros, que são coisas caras Eu acho que a geladeira também seria bom Eu vou deixar só os quadros e a geladeira Essas coisinhas assim mesmo, tá, gente? Não vai dar pra fazer muito diferente assim, sabe? Mas é isso daí, né? Fazer o que, né? Vou colocar aqui então os dois quadros, tá? Pra eles comprarem Vou ver o que mais aqui eu posso colocar Vou colocar esse forninho Ah, o forninho precisa de bancada, né? Esse frigobar que tem aqui também Ah, esse frigobar eu acho que eu vou usar E o forninho também Eu acho que eu vou usar Tô pensando aqui, tem coisa que dá pra gente usar, né? Na casa nova, então tá tudo certo Vou colocar só a geladeira mesmo Que eu acho que é algo importante a gente colocar Cadê a geladeira, gente? Alguém comprou? Porque eu não tô achando ela aqui Era pra ela estar aqui, não era? Ou será que eu coloquei em algum lugar e não tô achando agora? Eu não vi ninguém comprando a geladeira, gente Será que alguém roubou? A geladeira tava aqui Eu juro pra vocês que tinha uma geladeira Ou eu não tô vendo, né? Mas era pra ter uma geladeira, gente Ah, sei lá Vou vender só esses quadros aqui E é isso aí, gente Eu acho que esses quadros aqui Dá um dinheirinho bom já E é isso Os dois tá na venda aqui Vamos ver se as pessoas se interessam Eu espero que esses dois quadros já dê um dinheirinho legal, assim, né? Pra gente usar na casa nova Eita, gente Por que eu tenho 10 mil aqui? Ah, esse aqui é o dinheiro da família Ah, tá, entendi Mandar a Emma pro banheiro aqui, gente Porque ela tá com vontade de ir no banheiro E aqui tem um, ó Vou colocar ela pra ir lá Enquanto o pessoal compra aí Ah, aqui, ó O cara quer, o cara quer Ah, eu vou deixar ela ir lá Vou trazer o salvatório aqui Opa, ele comprou aqui, gente Mas eu não sei quanto que deu 1135, vocês viram? Rowan acaba de comprar uma unidade E ele comprou o quadro Ah, gente Então talvez o negócio seja A gente deixar pouca opção mesmo, né? Pra eles comprarem Pode ser isso Vou deixar o salvatório aqui cuidando então, né? Gente, olha isso daqui Vocês viram? A Emma desapareceu E a bicicleta tava andando sozinha Eita, sumiu de novo Eita, ela pulou daqui pra cá Meu pai amado Tá tudo certo, né? Gente, as pessoas não vão comprar mais não Como que vai ser? Ninguém vai comprar mais Deixa eu cumprimentar aqui o povo Gente, eu tô pensando aqui, né? É só uma ideia, né? Eu sei que vocês gostaram da ideia da loja no Pier Mas eu tô pensando Aquele comércio em casa É muito mais fácil de vender Muito mais Porque a gente pode fazer cafeteria A gente pode fazer confeitaria É muito mais fácil Então eu tava pensando A gente podia Fazer o comércio em casa mesmo O que vocês acham? Porque o terreno que eu vou comprar pra eles É grande Então dá pra gente fazer o comer A loja E a casa tranquilamente A gente nessa próxima construção Que for fazer Eu já faço uma lojinha junto Porque aqui, gente Eu achei muito demorado E o comércio em casa é muito mais fácil de ganhar dinheiro Então, sinceramente Eu tô pensando Em desistir da ideia da lojinha do Pier E fazer a loja deles em casa mesmo É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo Porque aqui é muito demorado, gente E eu acho que eles não vão ter tanto lucro Ah, e não dá pra fazer cafeteria também, né? Porque a nossa ideia inicial Era uma flor em cultura com cafeteria E aqui não vai dar certo Só vai dar certo se for Em um comércio em casa Então realmente essa ideia da loja do Pier Não vai dar certo Infelizmente Mas a gente pode vir aqui sempre, né? A gente coloca algum watch aqui legal E sempre traz eles aqui Olha essa demora, gente Não tem como eles ficarem Sinceramente É uma pena Mas não tem como Tem que ser algo mais rápido Mais ali, né? Opa, gente A criança vai comprar aqui, gente A criança vai comprar Vocês estão vendo isso? Será que esse quadro é caro? Eu não faço ideia da faixa de preço dele Eu lembro que a Emma achou ele no lixo Mas eu não sei quanto que ele é E aí, minha filha Você vai comprar ou não? Quanto que foi? 1.818 Gente Essa criança arrumou esse dinheiro todo Aonde? Onde ele arrumou esse dinheiro? Deixa eu fechar aqui E a gente vai vender a loja, gente É isso, tá? Sabe o que é fiasco? Então Foi um fiasco, gente Vou vender a loja Pá, a gente vai receber tudo isso Por que? 8.853 Com essa venda? Eita Por que a gente vai receber tudo isso? É isso mesmo? Vou dar ok Não entendi por que é tudo isso Será que valorizou? Porque a gente comprou Tá, montou um ponto Aí valorizou o lote? Eu não entendi Cara, se tiver errado Vocês me falem aí, gente Mas eu acho que não, né? Deu tudo errado Deu tudo errado Como assim, gente? O que que aconteceu, cara? Eu não entendi nada Mas tá, né? Tamo aqui Não entendi por que Que a gente ganhou 8.000 Não sei se foi pela venda dos quadros Provavelmente pode ter sido, né? Mas, gente Que loucura Vocês viram isso? Que loucura A gente vai fingir Que vai vender essa casa Pra a Lívia, tá? Vou convidar a Lívia Aqui pra cá Pro lote atual A gente vai vender Essa casa pra ela, tá? Vender, gente Entre aspas Porque a gente vai colocar ela aqui Vai fingir que ela comprou A casa mobiliada E aí a gente vai mudar Pra casa nova da Emma Lá em Brilha também, tá bom? Anunciar noivado Falar Ah, eu vou me casar Não sei se vocês já sabiam Vou alegrar o dia A gente finge que elas Meio que tão negociando Falando, né? Se ela quer comprar a casa Se ela tem interesse em comprar A gente vai ter que fazer uma fic Né? Vai ter que ser a fic A gente não tá vendendo Pra Cinco Fantasma A gente tá vendendo pra Lívia Então tá tudo certo Aí, ó Elas concordaram Então tá tudo certo Ela veio mostrar a casa pra Lívia, ó Deixa eu pegar as fotos da Emma aqui Pra mim não esquecer depois, né? Quando a gente se mudar Mas pegar umas coisinhas aqui Ó, gente Esse casal Eles têm um contato, entendeu? Eles sempre estão se beijando Sempre estão tendo contato Eu acho muito bonitinho E eu só vou mudar eles, gente Vou encerrar o episódio Porque, nossa, minha voz Tá assim, péssima Gente, eu não tô conseguindo nem falar direito Tá muito rouca Me desculpem pelo fiasco de episódio, tá, gente? Mas, enfim, né? É a vida, né? Não deu nada certo Mas vai dar Vou pegar as coisas aqui que eles vão levar É, vai ser essas plantas Eu não vou levar essas plantas aqui, tá? Vou deixar tudo aí mesmo Depois a gente planta de novo Tudo certinho É, colocar tudo aqui no inventário O restante a gente vai deixar tudo aí, tá? Pra Lívia Ela vai comprar com tudo Eu só vou pegar as fotos mesmo Essas coisas mais importantes, tá? Essas coisinhas assim Eu espero que vocês tenham entendido a FIC, gente Porque foi mais ou menos isso que eu pensei, né? Acho que dá super certo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Aparentemente não Eu acho que vai ser isso mesmo que a gente vai levar Vou levar esse daqui, ó Porque foi presentinho da bebê Então vou levar Pra eles brincarem Vou levar esses brinquedos aqui também, ó Ah, deixa aí pros filhos da Lívia, né? E é isso, gente Então a gente já pode se mudar, tá? A Lívia veio aqui já pra pegar a chave Ó, a gente faz a FIC aqui Cadê a Lívia? A Lívia tá lá em cima, né? O que a gente vai fazer? Vai dar a chave da residência pra ela Ó, sua na camisa Que emoção A adrenalina liberada faz com que Thel se sinta incrível Será que ele deve dar seu musculoso braço a torcer? E admitir que gosta de ginástica? Sim, ele gosta, gente Ele é ativo, né? Então faz muito sentido Muito sentido mesmo Deixa eu falar pra elas virem pra cá Aí a gente entrega essa chave da casa pra ela A gente se muda lá pra Burniton Bay E no próximo episódio vai ser a construção da casa, tá, gente? Uma construção simples, tá? Por enquanto, porque não tem muito dinheiro Mas vai ter um espacinho ali pra todo mundo E tá ótimo já, né? Eu acho que a Emma já tá de terceiro Ela tá, gente Eita nóis Ela vai mudar de casa e vai ganhar o bebê Tô até vendo já Aí, gente Pronto Agora a gente pode se mudar Já vou colocar a Emma pra se mudar assim, tá, gente? Sem mais nem menos Não precisa de muita cerimônia Aí ela tá passando todas as explicações da casa Falando pra ela, ó Você me manda o dinheiro depois Entendeu, gente? É isso aí Aí eu já vou mudar a família da Lívia pra cá também, tá bom? Então bora lá, gente Pra mudança deles Eu escolhi Burniton Bay, tá? Como eu tinha falado E o terreno vai ser esse daqui, gente Que não era pra ter ninguém Mas agora tem Mas não era pra ter ninguém, tá? É esse daqui Que ele é um 40 por 40 Vou despejar aqui todo mundo, tá? E a gente vai vender tudo E vai pegar Demolida a casa Vai sobrar 45.220 Tá ótimo Dá pra gente fazer uma casinha muito boa E aí só vai faltar aí uns 4 mil e pouquinho Pra gente juntar E conseguir fazer o casamento deles, tá bom? Então vai ser basicamente isso daí Chegamos, gente E esse é o novo terreno da Emma Gente, olha que gracinha que é É muito fofo Aí é isso daqui tudo, gente Pra fazer uma casa enorme pra eles Aí tem essa praça toda aqui, ó Na frente, muito bonita Tem lotezinho pra eles comerem Ó, gente, que graça pra eles virem aqui, ó Tem lotezinho pra eles comerem Pra eles andarem de patins Muito fofo, gente Tem uma parquinha aqui, ó Que eu vou mudar provavelmente Vou colocar outra coisa aqui no lugar Vai passar muitos animais aqui Que a gente vai ficar com pena Aqui é a clínica veterinária Que eu trouxe a Emma, ó Mais cedo Então, gente Tá muito legal Ó, nessa casa aqui Eu vou mudar essa casa depois Vou colocar a Ofélia E aí vai ter uma outra casinha aqui Se eu não me engano Eu acho que é esse terreno aqui da frente Se eu não me engano Tem mais um terreno aqui Que dá pra colocar uma casa Aí eu vou colocar a Cameron E o Hank, tá? A gente vai fazer os dois morarem juntos A gente vai fazer um episódio especial Só pra isso E aí eles vão morar aqui perto também Ai, vai ser muito legal, gente Pra encerrar aqui Vamos fazer eles comemorarem Tá, vou fazer eles dar um beijão aqui Conversar com as crianças Gente, será que ela contou pra eles Que tá grávida? Eu acho que não, né? Deixa eu contar pra eles Eu não sei se eles vão gostar Eu nunca tinha pensado em fazer isso Ó, eles todos conversando aqui Uma família linda, gente Família muito fofa Essa menina mora aqui perto, será? A menina comprou o quadro? Ó, ela contando pra todas as crianças Não sei se elas ficam com o buff ou não Pelo jeito não, né? Ela só fala mesmo Gente, essa menina aqui Brigando com a pipoca Vai embora, minha filha Vai, 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 vai Deixa eu fazer o Thel Se apresentar a Hood pra ela também Ai, gente Vocês viram que gracinha os dois? Que fofos, cara Eu amei esse momento Muito fofinhos Olha essa... Gente, muito lindo aqui, né? É outro... Outros aires, gente Outros aires Eu tô vendo que provavelmente Eu vou adotar um gato aqui Porque eu não vou me aguentar Olha esse gatinho, gente A Madu Olha isso Que gracinha A gente, vamos lá Mudar a Lívia agora Lá pra casa da Emma, tá? Pra gente fazer essa fique direito E eu não vendi pra Sim Fantasma, gente Mais uma vez, tá? Eu vendi pra Alívia, tá bom? Não tá contra as regras Tá tudo certo Esse desafio já deixou de ser desafio Do lixo ao luxo hardcore Há muito tempo, né? Porque eu já quebrei tanta regra aqui, gente Que só por Deus Mas o importante é que tá divertido, né? Isso que importa Então bora lá mudar aqui a Alívia Alívia, se não me engano, mora em Stranger View, né? Eu acho que é nessa casinha aqui Deixa eu dar uma olhada É isso, gente Ela tem três filhos Que legal A gente vai visitar ela sempre Aí eu vou mudar eles aqui Pra casinha da Emma, ó Essa casa aqui de cima, tá? Aí a gente vai vender a mobília, tá? Tudo certinho E eles vão comprar essa casa aqui Prontinho, gente A Alívia tá morando aqui, ó Tudo certinho A gente tem um lote 30x30 aqui E um 30x20 Vou colocar só a Ofélia aqui por enquanto Aí depois a gente muda o Cameron E... A Cameron e o Hank, tá? Depois que a gente fizer o episódio lá especial Eu mudo eles Se eu não me engano A Ofélia mora por aqui Só que eu não lembro onde é, gente Ah, se eu não me engano É essa daqui, ó Deixa eu dar uma olhada É esse mesmo, gente, ó A família Gente, olha a família As crianças Tudo adolescente já Que incrível Vamos mudar eles então aqui Aí, gente Vamos trocar essa casa deles também, né? Colocar uma casa maior Uma casa mais bonita Aqui nessa 30x30 Ou melhor É uma família grande, né? Tá, gente Calma aí Vamos fazer tudo direito Esse lote aqui é 40x30, né? Vou pegar uma casa 40x30 aqui Coloca aqui E já volto com vocês, tá? Pra gente fazer tudo certinho, tá bom? Bom, gente Já coloquei as casinhas aqui, tá? Coloquei uma pra Ofélia E coloquei essa daqui Pra Cameron e pro Hank Qualquer coisa depois Eu posso trocar essa daqui Se não for muita carinha deles Mas eu acho que essa daqui Pra Ofélia tá ótima E essa aqui até que é a carinha Assim do Hank Não sei muito bem da Cameron, né? Que é a Cameron Apesar que a Cameron Tem um estilo mais rústico também, né, gente? Eu acho Então talvez essa casa aqui dê certo Vamos mudar eles aqui agora É, deixa eu pegar primeiro a Ofélia Pra gente mudar Deixa eu ver onde ela tá aqui mesmo Essa casa aqui, né? Essa daqui mesmo A gente vai ser muito melhor pra eles, né? Uma casa maior e tal Prontinho Já estão mudados aqui pra casa nova Eles vão morar aqui perto Agora ela é bem de frente, ó Bem pertinho Então a gente sempre vai estar vendo eles E agora vamos colocar a Cameron Eu só não lembro onde a Cameron mora, gente Mas eu vou procurar aqui Aqui, ó Ela tá aqui Aí a gente muda ela Pra essa casa aqui da frente, ó Prontinho, gente Já mudei todo mundo, tá? E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Me desculpa por esse episódio caótico, gente Porque não deu nada certo Foi tudo muito corrido A loja não deu certo Mas pelo menos a gente conseguiu cumprir Uma das coisas que a gente queria muito Que era mudar E a gente já se decidiu sobre a loja também, né? Vai ter que ser em casa mesmo Vai dar tudo certo o que a gente quer fazer E é isso, gente Eu espero mesmo que vocês tenham entendido Toda a proposta aqui que eu fiz Pra quem não assistiu o vídeo passado Falando nisso, gente Se vocês não assistiram, vão assistir, né? A mudança de roupa aqui das crianças Vão lá ver Entender direitinho A proposta que eu fiz pra vocês Mas basicamente Foi isso daqui que eu fiz no episódio, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você poder acompanhar essa gameplay E a outra gameplay que eu tenho aqui no canal, tá bom? E todos os outros conteúdos Que eu trago aqui pra vocês Lembrando que o próximo episódio Vai ser a construção da casa deles, tá bom? E não se esqueçam de deixar o comentário aí embaixo Que me ajuda muito E eu agradeço muito, muito, muito mesmo Se vocês fizerem isso Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui Até o próximo vídeo E tchau! E tchau!